É, engraçado, na vida a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos, e acha que encontrou um grande amor, acha que está sendo amado, acha que está sendo amado. Acha também que está amando, acha que é um eterno apaixonado, e em cima disso, você se sente o tal, briga com a família, larga a esposa, larga os filhos, e põe tudo a perder, põe tudo a perder, esquece, que a mulher verdadeira que busca o Senhor, busca Jesus Cristo, está do seu lado, sofreu do seu lado, passou dificuldades do seu lado, Mas e aí, chegou uma nova menina, novinha, iludida, que vai te jogar ao chão, vai te deixar Para o Léo, é, preste atenção, só Jesus que vai fazer você ser um verdadeiro cristão, sai aí desse mundo, chega de ilusão, camaro que nada corrente, tem desimportado, Pura ilusão, novinha do corpão, pura ilusão, ostentação, saia desse mundo, e seja um verdadeiro cristão, pra que se iludir nesse mundo, atoa, cheio de gente, querendo falar, que é o bom, Que é o bom, loucura, para de ser doidão, venha pra igreja, venha meu irmão, dobre os joelhos, seja um cristão, aceite a Jesus, só ele é o bom, só ele tem todo ouro e toda prata, Tudo aquilo que neguinho se mata, é, deu pra você entender, que é você mesmo que põe tudo a perder, E você ainda quer motivos? Motivo pra que? É, engraçado né? Você adora sofrer, sim, você adora sofrer, você adora, você adora sofrer, nesse mundo louco, Tosco, obscuro, que não tem nada, fica aí com a sua farinha, sua maconha, sua cerveja gelada, Aí depois você me fala, se não foi você mesmo, que pôs tudo a perder, que pôs tudo a perder. Tchau, tchau.